Você tá assistindo o Shop Tour agora de um televisor novinho, novinho que você comprou pra assistir a Copa do Mundo, tenho certeza. Isso. Já comprou um sofá novo pra assistir a Copa sentado no sofá da Marinho, né? Ou sentado no sofá da Marinho. Exato. Tem que aproveitar agora essa oportunidade de comprar um rack zero bala na semana do rack. Semana do rack. Semana do rack da Marinho Móveis. Liquida rack Marinho Móveis. São quantos modelos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, mais de 12. É um monte, tá? Preços. O que você vai fazer de preço? Esse que ele tá mostrando agora. Esse é o lançamento. Vamos mostrar o lançamento? Lançamento. Lançamento primeiro. É o rack Copa lançado para a Copa. Ele tem uma boa altura, tá? Pra quem quer um rack de maior altura, excelente. 5 de 48 reais. Tem um metro do chão aqui, mais ou menos? Um pouquinho mais que um metro, né? Um pouquinho mais de um metro, né? É aproximadamente isso. É porque tem as rodinhas. Esse outro aqui, super promoção. Esse aqui é pra queimar e tirar de linha. Certo. 5 de 25 reais pra liquidar as últimas peças. 5 de 25 reais. 5 de 25 reais. 5 de 25, gaveta e porta CD, tá? Pode ter local pra caixa acústica. Tá legal. Muito bem. Ah, muito bem. Você pode tirar a prateleira também e botar uma caixa maior. Legal. Aqui, Marfim. Aqui. Esse rack cabe 99 CDs, pra você ter uma ideia. É de excelente qualidade, lá de Santa Catarina, do Brasil nosso lá. Esse rack está 5 de 102 reais. 99 CDs? Pela qualidade. Cabe 99 CDs. Muito legal. Tem muita qualidade. E o preço? É, com tampo giratório. Tem outras opções. Ah, dá o preço esse aqui. Dá o preço esse aqui também, já que tá na mão. Vai pra cá. 49. 5 pagamentos de 49 reais esse aqui. 5 de 49 nesse? 5 de 49. TV de 29, ele vai? Vai bem? 5 de 29, dependendo do modelo da TV, vai. Cabe? Cabe. Dependendo do modelo. Tem que ver o pezinho onde fica, que você varia o tamanho do pé, né? Agora, eu falei, ó. Você tá... Ah, mas isso aqui vai naquela promoção dos 13, não? Vale a promoção. Tem também as promoções. Tá valendo aquela promoção. Tem. Tem a promoção ainda dos 13. Que se o Brasil... Pô campeão. Pô campeão. É 12. Não é mais 13. É 12 e o último é devolvido. Isso continua pro resto da loja. Continua pro resto da loja. Tá legal. E essa semana ele cuida rápido. Isso aí. Telefone. 7962-3779. Repete. 7962-3779. Marinho. Vem.